O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condenou o deputado federal Jovair Arantes do PTB a pagar multa por crime eleitoral. Mais detalhes com a repórter Roberta Nunes. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A representação contra o deputado federal Jovair Arantes foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. De acordo com a denúncia, ele teria utilizado um funcionário da Companhia Nacional de Abastecimento para trabalhar em seu comitê de campanha nas eleições de 2014. Ao analisar o caso, o TRE de Goiás entendeu que ficou comprovado que o servidor atuou como cabo eleitoral durante o horário de expediente e sem que ele tivesse se licenciado do cargo público. Por essa razão, o deputado federal foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 25 mil. Da decisão, ainda cabe recurso aqui no TSE.